Nossa, de novo, velho. Eita, mais. E lá, vamos nós. Tá, já sei. Cara, tô achando que o pessoal deu uma raqueada de leve, hein. Eu tava tentando entrar no Facebook lá pra divulgar, né, os vídeos lá do YouTube, cadê que funcionava o negócio? Fala Pokémon GO 97. Beleza, bem-vindo à live aí. Tá salvado, cara. Corre, Kitsip, corre, 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 corre. Ui, quase me pegaram ali, hein. Quase. Pois é, cara. Também tô achando, mano. Isso aí é... Falta de vergonha na cara. Ou caiu o servidor, né, lá dos caras. O que é ainda mais bizarro. Se realmente foi isso. É bom aqui, de surf, boa. É bom, garotinho. Jogadores incomodados? Como assim? Olha o instante aí, pessoal. Dandam, JGY, 0K, acho. Ah, sim. Cara, o pessoal tá falando aqui, né, o Crespo pode rodar e tão querendo trazer o Rogério Cine. Cara, é cometer o mesmo erro de novo, na boa. Não vale a pena trazer o Rogério agora. Se for lá pro começo do ano, ok, né, começar um trabalho do zero e tudo mais. Mas agora, no meio do campeonato, é besteira. Muita besteira trazer ele. Ih, rapaz. Pobre gatinho, pobre gatinho. Nossa, velho. Que isso? Deixa eu ver esse finpice aí, mano. Bater nos animais é crime, cara. Ih, corre, corre. Fala, fala, fala. Né? Né, Dani? Isso é louco. Aí também, o Rigoni perdeu um gol. Que puta merda, hein. Aquele gol lá, se ele dá uma chapada por fora do goleiro, ele faz o gol. Se ele bate de esquerda, ele faz o gol. Ele fez o mais difícil. Que é dar cavadinho. Porra, que isso, velho. Ia ser um golaço. Eita. Ih, rapaz. É verdade, também, mas... Sei lá, não sei. Difícil, cara, difícil. Tá difícil. Pro São Paulo tá difícil, ultimamente. Ah, é pra vocês que estão aí. Pokémon, o Dani. Sushi eu não curti muito, então. Mas se quiser aparecer lá também, amanhã. Mais ou menos nesse mesmo horário que a gente tá aqui. Live de FIFA 22, Motocarreira, lá no YouTube. Quem quiser aqui seguir o canal do YouTube, é só aditar a exclamação. Mídias. Tá aí, ó. Tá aí no chat. Tem o meu canal do YouTube aí. Comprar uns itens aqui. Comprar uns itens aqui. Se eu tivesse dinheiro. Tem Phoenix, não? Tem. Então, pô, deixa eu usar antes que eu morra e... Não use o item. Tá fechado? Ué. 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 Ah, tá. Aqui. Fechado. Fala, Edu. Beleza? Boa tarde aí. Bem-vindo ao live. Verdade, ô Dani. Verdade. Bom, tem aquele pet Brazucas, né? Eu comprei ele. Esperar lançar a versão do 22 pra poder... Baixar e jogar. Vamos, corre. Não, firmeza. Ah, só pra avisar, ó. Aqui, Edu. Chegou. Chegou agora há pouco. Esse é o novo, é. Realmente, já. Já chegou. Ah, faz uns... Dez anos. Uns dez dias mais ou menos que eu comprei. Dez anos é foda. Uns dez dias que eu comprei. Pra mais, até. Ah, eu vi que teve um lance mesmo desse negócio da treta pro pessoal da direção, hein. E... Vincent. Lucrecia é só uma imagem, cara. Ela morreu. Você não aprendeu isso desde o Final Fantasy VII? Mas você falou uma coisa de verdade, ô Dani. Se tivesse edição top no Play 4, né? Pra fazer o FIFA. Ia ser muito bom. Imagina? Se tivesse a Option Fire no FIFA. Nossa Senhora. Ia vender a roda. Aqui a galera ia comprar mesmo. Mais ainda. Cara, tá baixo pra mim. Deixa eu aumentar um pouquinho. Agora sim. O som tá picotando pra vocês também, mas é só pra mim. Treinador pro São Paulo atualmente, cara. Difícil, hein. Difícil porque... Não tem no mercado, né. Tinha que ser alguém meio linha dura pra poder dar ordem nesse... Time bagunçado. Minha é só pra mim. 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 Cara, cair, acho que não cai não Mas não pega nem sul-americano, acho Aqui tem time pior Vídeo o Grêmio ontem, né? Tadinho do Vini, hein, ô Dani? O Grêmio vai cair de novo Acho que nem assim, cara Nem assim Então, por isso mesmo que eu acho que não vai Concordo, o Felipão seria um bom nome Mas, né? Já tá no Cruzeiro? Cruzeiro não, no Grêmio, né? Tá no Cruzeiro ou tá no Grêmio? Não lembro mais Grêmio, é, Grêmio, é Tá certo Tá certo E aí 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 Coletar os reportes do ômega Ok Vamos lá Só não tem a melhor ideia onde estão Bora procurar, né A gente tá aqui pra isso Opa Oxê É, não, eu tava precisando fazer uma limpa mesmo, cara Tem muita gente aí que tem que rodar Bom, o principal deles já foi, né Que é o Daniel Alves, graças a Deus Opa Agora é Mandar o Pablo também, né Victor Bueno O Luciano Esses caras tudo aí O Luciano, depois que ele teve sua última lesão, ele, sei lá, o futebol dele caiu Você perdeu confiança, você tá com medo de jogar e machucar de novo Mas ele não tá mais 100% mesmo, não O Weather também é a mesma coisa, cara Opa Procurar aqui Antes que eu Fique de besteira É, Thiago Volpe também, nossa Pior Tão falando do menino da ponte lá Mas eu não sei se A ponte vai liberar fácil lá O goleiro É porque, né Já tem a especulação da empresa, né Da imprensa, aí Esse cara vai lá Aumenta A Multa recisória do cara Embaça pra vender Aqui, ó Onde o Vincent ficava, aqui, ó No Final Fantasy Clássico A caminha dele Podia ter uma cutscene aqui Olha, esses que eu falei Eu mandaria ir embora mesmo, cara Recindir contratos, né É perigoso que Perigoso não Pagar a multa, né Aí o time já tá quebrado Mas Vitor Bueno Pablo Igor Gomes Esses caras tudo aí Pra mim podia rodar, já Lisieiro Minha Nossa Senhora Tá difícil achar os negócios aqui, mano Nossa, parece que eu tô voltando pra onde eu tava É isso mesmo? Tá um labirinto essa mansão aqui Tá louco O Volpi também É outro também que tinha que ir embora também Já deu, já Opa O negócio do Volpi é ficar emprestado O negócio do Volpi é ficar emprestado Um levo O negócio do Volpi é ficar emprestado É outro mesmo O que é isso?